E um grupo de 24 famílias de pequenos pecuaristas no município de Placas, no Pará, recebeu a doação de 209 cabeças de gado da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará, a Emater Pará. Na Serra do Cachimbo, em Rurópolis, uma ação conjunta do Ministério Público, IBAMA, ICMBio e ADEPARÁ, apreendeu o gado. Cada família beneficiada recebeu entre sete e nove cabeças, o que, segundo a Emater, deve contribuir para impulsionar a segurança alimentar e desenvolvimento rural. Edmilson Matos, chefe da Emater em Placas, disse que essa é a terceira ação desenvolvida neste sentido desde o ano de 2022 e que a ação de apreensão pode ser convertida, ele comemora, em doação para ajudar os pequenos produtores. As famílias receberam o gado que não estava pronto para o abate, como vacas paridas, gado mais magro e também bezerros. Outros órgãos públicos receberam os animais que já estavam prontos para o abate. Desde meados de 2023, órgãos do governo federal e estadual já apreenderam mais de 3 mil cabeças de gado na reserva biológica nascente da Serra do Cachimbo, no sul do Paraná. De onde eu tirei o rio, eu não faço ideia.